O Instituto Água e Terra, o IAT, por meio do Núcleo de Educação Ambiental, o NEA, vai iniciar uma nova campanha de conscientização voltada para a boa convivência da população com animais domésticos e silvestres. 66 municípios do Paraná terão de instalar placas educativas relacionadas à causa animal, entre elas Cianorte. A importância de placas educativas, em termos de educação ambiental, elas oferecem a possibilidade do público entrar em contato com informações que dificilmente seriam expostas caso a gente não trabalhasse com esse material. No caso das placas educativas em educação ambiental, vindas desse projeto, que está vinculado ao Castrapete, que é um programa de castração animal, elas têm por objetivo sensibilizar a população acerca de assuntos como, por exemplo, o que fazer, como lidar com animais silvestres. Não alimentar, saber o porquê não alimentar o animal, para que o animal não tenha e não consiga criar dependência com o ser humano. Também nós temos uma placa orientativa, não só tratando de animais silvestres, mas de pet também, qual a responsabilidade que o tutor precisa ter com os pets. Então, essas placas, elas vêm para ajudar a sensibilização ambiental com relação a esse assunto. Nesse primeiro momento, serão 66 municípios que terão as placas implantadas. É uma primeira fase, mas a gente sabe que até o final do ano, cerca de 175 municípios do Paraná receberão placas contendo essas informações. Provavelmente, nos próximos dias, a gente já vai conseguir encontrar essas placas pela rua. Quando que vai começar essa implantação? Nós não temos uma data específica, né? Mas o que é certo é que, nos próximos dias, a gente já tenha alguns municípios recebendo as primeiras. Marcelo, é importante ressaltar também para a população, para que respeita e siga as orientações que estão inseridas dentro dessas placas, né? Muito importante esse lembrete que você está fazendo, justamente porque, nos últimos dias, nós temos recebido muitas dúvidas em relação a questões, principalmente, de alimentação a animais silvestres. Por quê? Porque a população, ela acha que o animal está passando fome ou está passando sede. E a verdade não é bem essa. Por quê? Porque existem grandes corredores de matas, principalmente aqui na nossa região, existe um parque que ainda tem recursos lá dentro e que é importante que os animais retirem recursos de lá. Então, essas placas vêm nesse sentido. Orientar o risco de fazer alimentação, o risco de oferta de água para esses bichos. Por quê? Porque quando a população oferta alimento ou oferta água, ela acaba criando uma dependência para o animal. Então, o animal acaba saindo da mata para buscar esses recursos. E isso não é importante, porque aí você vai começar a ter os problemas. Animal entrando em casas, animais tendo combate com pets, que é prejudicial, tanto para o animal quanto para o ser humano. Uma outra situação que a gente precisa lembrar. Existem, hoje, no Brasil, muitas áreas que estão sendo atingidas por incêndios. E áreas extensas. Cianorte também foi atingido. Mas Cianorte não teve uma alta incidência ou uma área muito grande afetada pelo incêndio. Diferente do Pantanal, diferente de áreas lá em São Paulo. Nessas áreas em específico, fora daqui de Cianorte, algumas ajudas, alguns programas de alimentação e de oferta de água são muito bem-vindas. Por quê? Porque extinguiu completamente os recursos desses animais. No nosso caso, não. Esses animais aqui têm esses recursos. E é importante que a população entenda que, ao fornecer recursos assim, nós estamos tirando esses animais que estão nas áreas não afetadas e trazendo eles para as áreas afetadas. Em casos de animais avistados em qualquer área de mata ou fora das áreas de matas, aqui em Cianorte, a população precisa recorrer imediatamente ao Instituto Água e Terra. Então, nosso telefone aqui é o 3629-4010. A pessoa pode ligar ou pode vir aqui. E a gente recebe muito bem as pessoas, fazemos as orientações e é muito importante salientar que durante todo esse período que nós vivemos aí os incidentes com os incêndios, o Escritório Regional de Cianorte não recebeu nenhuma notificação advinda da população para falar sobre qualquer tipo de animal que tenha sido avistado, ferido ou em áreas da casa. E também é bacana ressaltar que qualquer dúvida, nossos meios de comunicação, eles são completamente auditáveis. Então, a pessoa que entra em contato conosco sai com o número de protocolo do atendimento e consegue monitorar todo o atendimento feito por nós. No caso específico, voltando a falar sobre o atendimento com os animais, nós realmente não recebemos nenhuma notificação e se as pessoas tiverem dúvida, nós podemos auditar os nossos meios de comunicação para ver se existiu algum tipo de comunicação conosco. O nosso telefone é o 3629-4010, onde a pessoa pode ligar e também, se quiser, pode vir aqui na rua 19 de dezembro, 242 do ladinho da Daleô.